Na moto vermelha, tatuagem, eu conheci de longe Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, eu só saio do bar com você ou com a polícia? Letícia, Letícia, pra onde você vai com aquele mototaxista? Letícia, Letícia, só saio do bar com você ou com a polícia? Olha porque você foi mil...